Bom, amigo, ontem eu lembrei de uma história muito boa nossa, velho, no Rio de Janeiro que a gente quase afogou. Caraca, como assim, velho? Amigo, essa história é muito boa. Essa história é pesada, na verdade, amigo, porque eu quase morri. Não, ela é pesadíssima. Eu ri, a Camila é muito boa. Mas é porque no final a gente sempre ri, né? A Camila. Mas é que no final a gente sempre ri da situação que, graças a Deus... É, depois que basta, né? Né? Aconteceu tudo bem. Final bem, final feliz. Mano, a gente tava no Rio de Janeiro gravando um reality, também um projeto seu, né? Não, não. A gente tava lá... Não, amiga, na época foi... Pra Coca-Cola nós tínhamos lá. Nós fomos nadar. Nós tínhamos lá com o quê? Sua festa de um milhão, talvez? Ai, minha festa de um milhão do Vine. Sua festa de um milhão do Vine. Aí nós fomos lá... Verdade, acho que foi. E aí a gente falou, vamos por que não nadar? Foi também há cinco anos atrás. Ela tinha 20, eu devia ter 18. Aí a gente falou, por que não nadar? Nós estamos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. E Mineiro, quando vê praia? É. Aí era o quê? Ipanema? Copacabana? Não sei. Aí a gente foi ali... Botafogo. Aí a gente foi, minha filha, e fomos nadar. Dani ficou lá pegando sol. Dani linda pegando sol. Eu e o Rangel, vamos nadar. Vamos pular onda. Vamos pular onda. Vamos brincar de ficar pulando. Quantas ondas a gente conseguiu? Começamos. Pula onda, pula onda, pula onda, pula onda. Camila, eu não tô dando pé. Que? Eu também não tô dando pé. Aí veio uma onda. Amiga, aí veio uma onda. Amigo, eu te juro, por Deus, você tá rindo. A gente bebeu muito água. No final é trágico, gata. A Camila. Teve efeito. Teve efeito. E a Camila disse... Angel, vamos afogar. O que está acontecendo aqui na praia? E eu falei... Não, tá. Deve ser feito, gente. Tô distraído. Eu tenho o TDAH, pelo amor de Deus. Minha cabeça já foi lá pro Star Wars. Pro qual o próximo ET de sucesso? Qual o próximo ET de sucesso? Nós vamos lançar, hein? O ET, venha me saber devagarinho. Enfim. Aí, a Camila começou a nadar, amiga. Não, não, não. Mas aí, quando eu olhei pra areia, assim, mano. Só as cabecinhas. O povo muito longe. O povo muito longe. Vocês desligaram do mundo. Amiga, nós desligamos e a gente se divertia. Até quando, tipo assim, um palito se desce na nossa mão. Maré. Imagina o mar. E a maré tava muito forte. A gente ficou pulando o mar. Pulando o mar, se divertindo horrores. Quando a gente foi ver, a gente tava muito distante. E beberam água pra caramba. E bebendo muita água. Afogando já. A Camila começou a nadar, nadar, nadar. Gritando. Eu não consegui voltar. Socorro, socorro, socorro. A Camila conseguiu chegar na areia. Chamou o Salva-Vidas. É porque o Salva-Vidas veio. Aí eu falei, vai salvar ele. Eu consigo. E fui, filho. Fui, 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 fui. Fui, fui, fui. Não tava só quantos anos, amiga? Ah, fiz. Minha infância toda. Aí o cara já pegou o rangel e levou. Só que aí, mano, quando eu cheguei na areia e ouviu o rangel, ele tava roxo. Amiga, eu tava literalmente afogando. Tipo assim, eu tava, sei lá, perto de desmaiar. Porque eu cheguei, eu vomitava tanta água, tanta água, tanta água, que eu não entendia nada. Eu tava meio, tipo... Amigo, socorro. Fora de mim. Caraca. E Camila Loures me salvou. Você lembra, Adam? Mete o efeito. Amigo. Se nós estávamos aqui na areia, quando a gente entrou, a gente foi parar no final da praia. Pra quem já pegou uma maré andando, sabe como que o mar puxa mesmo. A gente saiu aqui, ó. A Dani foi, aí, a Dani foi correndo até lá, porque ela viu a confusão. Quando ela olhou o rangel roxo, vomitando água, ela chorava. Ela chorava, chorava, chorava. A Dani sempre foi de chorar, né? Puts, Lila. A gente tá quase morrendo. Não, mas ela sempre chora. A gente não levava tanto em consideração esse choro, então eu não queria chorar em outro momento. Se a gente tivesse feliz, ela chorava. Chorava, chorava. Aí depois, enfim, depois a gente riu, mas essa história é icônica, né? Mas é verdade, eu lembro ainda que nossos amigos estavam, tipo assim, na praia, assim. Eu acho que, dava até pra fazer aqueles cortes, assim, sabe? A gente, assim, na água. Rangel, Rangel. E o pessoal. É, na etapa mesmo. Tava mesmo. Comer um biscoito de globo. E a Dani, assim, ai, acho que eu vou virar. E a gente lá. Camila! E o pessoal, assim, ó. Mas você acha que essa foto engaja? Juro por Deus. Tchau.